Estamos aqui na Queda Livre Ubatuba Pra quem não viu, praia, continente E esse cara aqui é o Clayton Ele não foi até a Queda... Esse cara aqui, ele não foi até Boituva na Queda Livre A Queda Livre veio até ele Aqui em Ubatuba Vai fazer o seu primeiro salto Vai saltar aqui com o Fagun Se Deus quiser, o primeiro de vários Com certeza Quem mais veio pra saltar com você aí? Eu, a Verena, a Chefa e a Daniela Quem que é? Essa aqui é a Chefa? Essa é a Daniela E aí Daniela, tudo bem? Tudo bem Vem pra cama, amigo Vem lá, garoto Vem lá Tá acima, Rosilão Não, não tenta não Juta levantar a porta Daqui a galera Mãe E aí E aí Caralho, mano Muito bom, cara Basta o tipo da cadeira pra capturar Porra, rapaz Valeu Valeu Cadê a imagem de todo mundo aqui, ó Cadá livre Cadê o Cadá livre Opa, fuga Cadê o Cadá livre Marque E aí 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 A CIDADE NO BRASIL